No Tag de Volta, rapaziada, tenho informações para trazer hoje para vocês atualizadas sobre Soteudo, Renato Portaluppi e Gabriel Mec, a situação de cada um desses personagens aí do Grêmio. Mas antes eu quero lembrar para vocês que vai ter Grenal, sábado tem Grenal e tu já pode ir lá fazer o teu jogo na Betano. Te cadastra pelo link que está aqui no comentário fixado e utilize o cupom NOTEG que está aqui aparecendo na tela que tu pode ganhar um bônus de até mil reais. Ou então entrando pelo QR Code que está aqui na tela, lembrando, jogue com responsabilidade e tu tem que ter mais de 18 anos para conseguir jogar. Vai na Confiável, vai na Betano, a melhor e a maior bet do Brasil, patrocinadora oficial do Brasileirão e da Copa do Brasil. Rapaziada, vamos lá então, vou falar rapidamente sobre cada um desses assuntos que eu citei para vocês. Primeiramente sobre Soteudo. A informação sobre Soteudo é de que o Grêmio não fará loucuras para contratar o jogador que está por empréstimo pelo Santos. E o jogador tem avaliado o passe de compra dele de 5 milhões de dólares. Então, é um valor alto para o Grêmio, é um valor que o Grêmio teria que negociar para conseguir baixar esse valor e contratar o mesmo. Ou então utilizar jogadores numa possível troca. O Santos, por sua vez, que está na Série B, precisa de caixa, precisa de dinheiro, precisa investir no time para jogar depois o Campeonato Brasileiro da Série A. Por esse motivo, o Santos não pretende também baixar o valor. E está este embrólio. Será que o Santos vai conceder desconto para o Grêmio? O Grêmio vai querer fazer um acordo pelo valor, pouco abaixo? Não se sabe qual valor vai ser chegado. Mas, um fato é, Grêmio não tem dinheiro para fazer loucuras. Santos não tem dinheiro para aceitar menos. Então, ambos vão ter que chegar num acordo para que não fique ruim para nenhum lado. Minha opinião agora, tá, rapaziada? Se é para fazer loucuras pelo Soteudo, tchau Soteudo. Vamos ficar com esses 27 milhões de reais e investindo em posições que a gente precise. Às vezes até um ponto. A gente consegue um ponto por um valor menor. Então, minha opinião, tá? Eu não sei o que o Grêmio vai fazer, mas a minha opinião é essa. Renato Portaluppi. Agora, este assunto aqui que nunca tem fim, pelo menos até o final do ano. A informação que eu já tinha trazido e eu confirmo nos bastidores é... Grêmio perde o Grenal. Renato cai? Não, não cai. Renato fica até o final do ano. Informação de bastidor, tá? Renato fica até o final do ano. Se vai renovar ou não vai? Ah, olha o que eu estou falando. Porque o futebol é dinâmico e pode mudar. Mas a informação de hoje é de que Renato não fica. Termina o ano e tira umas férias da sua carreira. E volta para algum outro time lá para abril ou maio. Então, essa é a informação. Se o Grêmio vai fazer uma outra proposta, o Renato vai aceitar ficar no Grêmio e receber menos, mas aí é uma outra situação que pode acontecer no final do ano. Hoje, a ideia que se confirma nos bastidores é... Renato fica até o final do ano. Renato não cai se perdeu o Grenal. E é isso. Renato já poderia ter caído antes, no jogo contra o Criciúma. Onde o Renato mesmo queria largar. Mas aí a direção convenceu o Renato de ficar. Essa informação é exclusiva, rapaziada. Exclusiva essa informação, tá? Então, sobre o Renato, é isso. Gabriel Mec. Gabriel Mec, que a gente tanto fala que vai para o Chelsea, que não vai para o Chelsea, que tem clubes interessados, não tem clubes interessados. A gente fica falando direto desse jogador. Só que tem uma informação, rapaziada, que poucos sabem. O Gabriel Mec, até hoje, ele não tem um contrato profissional com o Grêmio, tá? Ele ainda é um guri, é um jogador de base, e ele não tinha um contrato profissional de jogador, de atleta profissional do Grêmio. Porém, isso está tudo sendo alinhado, está tudo sendo já confirmado para ser anunciado em breve. Assinatura de contrato profissional de Gabriel Mec com o Grêmio deve ser anunciado, quem sabe até hoje, mas nos próximos dias aí, deve acontecer essa divulgação desse contrato assinado de Gabriel Mec no Grêmio. Tinha alguns embrólios também nessa negociação, que por isso que não tinha acontecido antes. Então, teve negociação do Grêmio com o seu empresário, com o próprio Gabriel Mec, a agência que o Gabriel Mec faz parte, que é do pai do Neymar. Tudo isso estava sendo conversado entre todas as partes e agora terá esse contrato profissional. E com esse contrato profissional, aí sim o garoto não sai de graça, aí sim o Gabriel Mec consegue ser vendido e o Grêmio receber a sua parte, agora vai ficar tudo 100%. E com o Chelsea está tudo paralisado, não se sabe o que vai acontecer. Se o Chelsea vai retomar a negociação, se vai querer, se não vai querer, se vai querer aumentar o valor fixo que o Grêmio estipulou. E com isso, outros clubes europeus estão de olho no Gabriel Mec. Então, já tem clubes europeus de olho no garoto. Minha opinião, tá? Que o Gabriel Mec fique no Grêmio, continue, inclusive, sem um clube fechado, sem um clube contratado, porque no Grêmio é um negócio impressionante. Um clube contrata o jogador, o jogador para de jogar. Então, cara, que o Gabriel Mec seja, sim, vendido depois por muito dinheiro, mas fique um tempo sem contrato assinado com nenhum outro clube. Deixa ele jogar no Grêmio, deixa ele se tornar um jogador profissional no time profissional do Grêmio, no time titular. Daqui a pouco ele começa a ganhar a oportunidade em 2025, onde ele já estará com 17 anos, e quem sabe em 2026 ele já comece jogando aí e seja o grande nome do Grêmio. E aí depois vai para o outro time, seja na metade do ano ou no final do ano de 2026. Beleza? Rapaziada, as informações foram essas. Semana de Grenal, já é quinta-feira, sábado é o dia. É um dia importante porque o Grêmio precisa vencer muito mais do que o Inter. O Grêmio precisa ter uma folga dessa zona de rebaixamento, porque se o Grêmio perde já começa a ser puxado lá para baixo. Então é muito importante para o Grêmio vencer este clássico. Comenta aí embaixo também o teu palpite para o clássico Grenal. Quanto vocês acham que vai ser? Grêmio vence? Grêmio perde? Grêmio empata? Como será o resultado? Quero saber aqui embaixo o teu comentário. Grande abraço a todos, deixa o like, te inscreve. Valeu, falou e fui!